Bom dia, pessoal. Estamos aqui no Museu Histórico da Portuguesa com uma visita muito interessante. Sou Fernando, do Rio Grande do Sul. Ele vai contar o que time que ele torce lá e por que também que ele veio aqui no museu, conhecer o museu hoje. Fernando, de onde você é e por que veio até o museu? Eu sou de Natal de São Lourenço do Sul e estou morando em Perópolis atualmente. Sou torcedor do Esporte Clube Internacional e estou visitando a Portuguesa, um clube que eu tenho grande admiração a vida inteira e um sonho quase realizado em estar aqui presente para ver toda essa história magnífica desse grande clube de São Paulo. Tá. E o que te levou você vir hoje no sábado aqui para o museu? Na verdade, a gente veio a São Paulo Negócios, então aproveitei a oportunidade, liguei para a secretaria e ela me informou da secretaria do horário que estaria aberto hoje sábado, às 11h da manhã, às 14h. Fernando, a gente agradece aqui a sua visita, né, lá para, de volta, boa viagem de volta também lá para Porto Alegre, né, e seja bem-vindo aqui sempre que puder, tá, e a gente agradece a sua visita novamente, tá bom? Obrigado, um abraço.